O assunto agora é educação. O governo federal está trabalhando em um projeto de lei para reformular o ensino médio. Entre as propostas está a retomada de uma carga horária mínima de 2.400 horas para a formação geral básica dos estudantes. É isso mesmo. A repórter Gabriela Noronha está lá no Palácio do Planalto também e traz as informações ao vivo para a gente sobre esse assunto. Oi, Gabriela, boa noite para você. Boa noite, Roberto. Carol, uma boa noite a todos que nos acompanham. É isso mesmo. Olha, o projeto de lei para reestruturar a política nacional do ensino médio foi apresentado pelo ministro da Educação, Camilo Santana, ao presidente Lula, hoje aqui no Palácio do Planalto. Esse novo PL revoga os dispositivos da lei que instituiu a reforma do ensino médio. E para construir esse texto, o MEC abriu um processo de consulta pública e realizou uma série de seminários e reuniões com secretarias estaduais de educação, representações dos movimentos de estudantes e profissionais do ensino médio. A nova proposta traz, por exemplo, a retomada no mínimo de 2.400 horas de formação geral básica para todos os estudantes do ensino médio sem a integração com o curso técnico. No atual modelo, são 1.800 horas para a formação geral básica, que é a parte comum do currículo para todos os alunos, e 1.200 para os itinerários formativos, parte em que esses alunos deveriam escolher o que gostariam de estudar. E olha, o projeto de lei também retoma a obrigatoriedade de todas as disciplinas do ensino médio, incluindo a língua espanhola, que deverá voltar a ser compulsória em todas as redes no prazo de três anos. E olha, esse projeto de lei foi encaminhado ao Congresso Nacional, e segue agora para a deliberação da Câmara dos Deputados. E se aprovado, passa ao Senado Federal. Volto com vocês no estúdio. Ok, Gabriela, obrigada pelas informações.